Oi gente, hello princesas e princesas, tá começando mais um vídeo, a altura de começar o nosso canal, gente, a gente tá recebendo 4 milhões de... Hello princesas e princesas, estamos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vamos responder perguntas que vocês fizeram lá no Facebook da Grazi e... Meu nome é Grazi Rodrigues, eu sou a Gabi Fakri e bem-vindos ao nosso canal. Gente, a Grazi tá me xingando, tomara que ela coloque só o vídeo pra vocês verem como que a minha empresada tá pra mim gravar um vídeo e ficar com dor no braço, porque ó... Ai, que dó dele, mano. O Lucas é um tripel, mano. Quando e aonde vocês se conheceram? Então, isso é coisa de anos, 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 anos. Só que aí, depois a gente se separou, daí nunca mais soube da existência da outra... Calma, Gabriela. Daí, a Gabriela acho que, ó, era um bebezinho ainda, tinha uns 5, 6 anos, eu acho. Não tenho certeza. Eu sou o neném. Eu era um pouco mais velho, a Gabi nem ligava pra mim, eu ia lá e ficava sentada no sofá... no sofá. No sofá, olhando por nada, porque a Gabriela nem ligava pra mim. Vocês são melhores amigas? Gabi é, sim, uma das minhas melhores amigas, mas não é a melhor amiga. É, tá certo. Isso aí, gente. Ah, I love you. Gabi, I love you. Bem, vamos ser bem acachada. Um lugar romântico na sua cidade para levar uma menina. Gente, recomendo o Coreto. Como assim, não? Porque a gente encontrou romântico lá no meio do Coreto. Uma vez, a gente vai ficar muito romântica. Ela quer um Mavis, ela é rica, né, gente? Eu sou pobre, daí você leva a sua mina... Você leva a sua mina, o seu humano aí no Coreto, quem é pobre, tá bom? Quais são os seus maiores desejos? Ah, eu não sei. Desejo, eu não sei. Tipo, pegar o crush de novo. Gente, não é sonho, tá? É desejo. Pegar o crush de novo, desejo. Ah, desejo. Que os crush não tem o meu... É. Crush é esse? Não, crush, né? Não pode ser mais que um, né? Crush, me nota. Como vocês decidiram criar o canal? Foi assim, gente. A gente tava querendo criar um canal, um canal. Aí a Grazi veio aqui e a gente tava tipo, ah, vamos gravar juntas. Aí começamos o teu canal junto. Porque a gente não tava conseguindo fazer separado. Nós somos muito vergonhosos, por mais que não se tá aparecendo nesse momento. Mas a gente tem muita vergonha. Sozinha não conseguiríamos. Sim. E quais são os seus objetivos? Meu objetivo é continuar fazendo vídeo, porque eu gosto, pelo menos da minha parte. Eu amo fazer os vídeos. Muito gostoso quando alguém reconhece você e fala, nossa, eu gosto do seu canal. Eu amo vocês. Só que todo mundo te reconhece, né? Porque ninguém reconhece. Ai, que triste. Vocês sempre estão juntas? Ou só quando tem vídeos? Ultimamente a gente tá bem juntas. Sim. Sempre a gente tá juntas agora. Inseparáveis, então? Inseparáveis. Vocês já brigaram? Já, nós vivemos brigando todo dia. Não, mas brigaram com outra pessoa. Brigaram entre nós. Entre vocês, né? Todo dia? Vocês têm um crush? Eu tenho uma roupa lá que tá na praça. Ninguém perguntou quem é. Eu vi isso. Eu não tenho. Eu tô te perguntando. Eu não tenho. Eu tenho. Na cara da Grazi. Eu acho que... Eu moro no condomínio, gente. Eu não tenho. Nas perguntas anteriores parece que a Grazi falou, né? Que tinha um crush. Crush, me nota. Então, né, Grazi? Não, não. Eu me enganei. Eu não tenho crush, gente. Eu não tenho. Algumas de vocês namoram? Ai, claro. Ninguém me quer. Ninguém quis. Essa pergunta vai pra Grazi. Que foi especial pra ela. Grazi, você tem rança de alguma amiga da Gabi? Será? Será? Tô vendo. Respondendo, não. Eu não tenho rança de nenhuma amiga dela. Então, você... Você devia ter feito essa pergunta pra Gabriela se ela tem rança de algum amigo meu. Calma que... Daí ia ser bafônico. Gente, ultimamente eu tô tão de boa porque eu tô pedindo... Eu tô pedindo desculpa por algumas coisas que eu não fiz pra pessoas que eu morria de ranço. Hoje eu não tenho ranço de família. Eu larguei mal de ter ranço das pessoas. Ah, eu também tô... Qual o lugar preferido da sua cidade? Praça. Mavis, a minha casa. Vou dizer a praça. É a praça. É um lugar de reencontrar os amigos. Aqueles amigos queridos que você não vê mais. Ou que você não tem. Ou que você não tem. Mentira. Eu que não tenho. Tá bom. Vamos chegar. O que vocês mais gostam de fazer? Eu. Já pegou dois vídeos gravadinhos aqui lá. O que eu mais gosto de fazer é assistir séries. Com certeza, gente. Com certeza. A melhor coisa é assistir séries. Eu gosto de dançar. Amo dançar, tipo... Eu gosto de dançar. Tira isso, tá bom? Não. Eu gosto de dançar. Gosto de comer, dormir, tomar açaí. Eu gosto de muito coisa. Ver meus amigos. Vocês já fugiram? Já. Não. Qual o seu maior medo? Palhaço. O maior medo é palhaço mesmo. Barata. É, também. Maior medo, barata. Eu tenho medo de palhaço. Ai, que saudade de um beijassou. Gente, eu vou ler essa pergunta aqui porque o Lucas não sabe ler. Troco. Ele fala troco. Ele tá falando pra eu ficar quieta, mas eu não vou. Então, qual é o troco que já deu em uma falciane? Então, gente. Eu não pago com a mesma moeda, então eu não dei troco nenhum. Eu não dou nenhum troco nenhum? Porque eu sou puro amor. Que você tem... Arrobas aí falam mal de mim, mas na cara ninguém fala, né? Engraçado. Da onde surgiu o nome do canal? Eu tô com o W de querida. Não, esse nome aí é o que eu arranjei quando eu tinha 12 anos. Não sei até onde que eu tirei isso. Daí... O Gabriel, você tá me atrapalhando. Daí não sei aonde que eu tirei isso. Não sei. Não me pergunto que eu não sei. Só sei que eu lembro desse canal. Eu fiz ele. E por causa do outro canal, me zoa. Porque eu não tenho tamanho. Quantos anos cada um de vocês duas tem? Eu tenho 18 anos. E eu tenho 14. Quatro aninhos de diferença. Um bebê, ela. Ai, são meninos. Qual é a data do aniversário? 10 de 3 de 2000, minha. 21 de 6 de 2004. Um beijo pra Laura Oliveira, tá? Se inscreva no canal dela também, gente. É. Que ela tem um canal aí. Galera, muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixa o like. Ai, já falei. Então, gente, quem mandou as perguntas, muito obrigada por ter mandado. Se vocês tenham a parte 2, respondendo a pergunta, a gente vai fazer isso. Deixe seu like. Só tem que comentar bastante aí embaixo, senão eu não faço. Não faço. Hashtag quero mais. Ai, gostei. É. Hashtag quero mais. Hashtag quero mais. Eu não sei falar. Beleza, então, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Fui. Eu vou no canal os Hermanos Crazy e Unicórnios e Mochila, gente. Recomendo muito o canal deles. Eles são muito bons. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E é isso. E aí.